Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de Letícia Veloso, que ganhou seu baby Benício é gente, o baby chegou cheio de saúde, lindo demais galera e a Letícia ainda teve a delicadeza de colocá-la no seu Instagram e pra quem não tem Instagram, ela colocou também na sua comunidade no Youtube as informações do Benício e a fotinha do baby, que é a coisa mais fofa do mundo ela colocou gente, oi titias e titios, eu sou o Benício cheguei hoje quarta-feira, dia 3 de agosto, às 15h32, de parto natural pesando 3,414kg e medindo 50cm mamãe e papai estão muito felizes com minha chegada que benção gente, parto natural, a gente sabe o quanto é sofrido mas graças a Deus deu tudo certo, ela parece estar bem, está com a cara ótima e o bebê mais ainda gente, Deus é maravilhoso né então é isso titias, o Benício chegou cheio de saúde pra alegrar a vida de toda a sua família e também de quem acompanha a sua mamãe no Tutube, no Instagram e gostam dela né galera então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continuem aqui comigo fiquem com Deus, bye bye e até a próxima Tchau Tchau